De um tempo pra cá, se tornou legal ter depressão, ser uma pessoa com autoestima lá embaixo, ser uma pessoa derrotada na vida. Isso é legal, pelo menos na cabeça dos jovens. Muitos e muitos artistas, filósofos e personagens da cultura pop fazem com que as pessoas imaginem que ter melancolia e até mesmo coisas mais sérias é algo positivo, tornando-as normal entre as pessoas, principalmente os adolescentes. Doenças como depressão, anorexia, bulimia e compulsão por cortes no próprio corpo se tornaram coisas lindas aos olhos das pessoas. Uma das, talvez a maior, responsável por isso, são as redes sociais. Piadas e memes que tornam essas coisas negativas em algo engraçado. Postes que normalizam doenças, tornando-as naturais. Fotos estilo Tumblr que mostram pessoas depressivas. Estão por toda parte. Romantizam e fazem piada com tudo, até mesmo com a morte. Comportamentos escrotos, má alimentação, ser melancólico e estranho se tornou legal. E todo mundo quer ser legal. Todo mundo quer fazer parte de um grupinho. Todo mundo quer ser visto como bacana na internet e na vida real. Mas passou da hora de parar com isso. Não é legal ter depressão ou qualquer outra doença. Não é bonito se colocar lá embaixo. Primeiro que quanto mais você afirma algo, mais chances tem disso se tornar realidade. E o que começa como um simples desejo de se tornar alguém legal, de ser notado, pode evoluir e se tornar uma doença séria. E mesmo que não chegue a isso, você acaba perdendo o melhor que a vida tem a oferecer. As pessoas precisam parar de banalizar esses transtornos mentais. Tem muito mais beleza em coisas opostas a essas. Tem muito mais humor em piadas saudáveis que não tornam a morte algo natural. Chaves que o diga. 50 anos fazendo sucesso. Existe tanta beleza no mundo. Ela está em toda parte. Flores, casas, animais, até mesmo o céu. É só você olhar para cima que você encontra a beleza. Se você mesmo ou você mesma não focar nas suas qualidades, quem é que vai? Se todo mundo está ocupado, se diminuindo, encontrando defeitos em si mesmo, não sobra tempo para as pessoas repararem umas nas outras. E se ninguém repara em ninguém, não adianta nada você se colocar lá embaixo para ser uma pessoa legalzinha, para ser cool. Não adianta fazer isso. Você está fazendo isso para quê? Para ser legal. E ninguém está prestando atenção em você, ou seja, ninguém está te achando legal por isso. Ninguém está reparando. Mas o contrário ocorre. Quando você se torna uma pessoa feliz, animada, que vê beleza em tudo ao seu redor, e não em comportamentos negativos, romantizados, todos começam a reparar em você. Todos se encantam pelo fato de você se diferenciar, não ser apenas mais uma pessoa melancólica no meio a muitas. Você se destaca. Então foque nas coisas boas e positivas da vida. Além de manter a sua sanidade mental, as pessoas vão reparar em você e te admirar. Não era isso que você queria? Mas então, desse modo, os resultados são bem melhores. Você tem muita energia e tanto positivo. Como você se sente tão positivo? Você sabe o que? O key para energia, eu geto que eu me a lot, mas o key para energia é gratidão. É verdade, verdade. É verdade. É real. O mais feliz você é, o mais energia você é. Eu fui para onde eu estava desculpada, e você literalmente sente a energia sendo saída de você. Você sabe o que eu quero dizer? Mas uma vez que você encontrou uma coisa para ser gratidão, tudo de repente você tem a energia para fazer coisas. Muitos de meus amigos estão em juros. Muitos de meus amigos estão mortos. Muitos de meus amigos estão não mais aqui. E eu estou, aqui eu estou em fronte de todo o mundo todo o tempo, fazendo o que eu amo, que é incrível. Você sente a energia. Eu me sinto feliz. Eu me sinto alegria. E isso é para você, quem é o mundo. Eu me sinto. Eu amo isso, galera. Eu amo isso, galera.